Eu tive uma ideia e a partir de hoje vou começar uma série de vídeos baseadas no Galaxy S20 FE. Eu sei que esse aparelho, ele já, em termos de visualização, chegou a um flop, né? Porque o tempo dele já passou, só que tem uma coisa que é bem interessante, cara. E essa coisa é analisada justamente a longo prazo. Será que o S20 FE, mesmo com os seus 4 anos de existência, ele consegue bater alguns aparelhos intermediários e aparelhos de entrada? Me veio essa ideia a partir da sugestão de um inscrito aqui do canal. Ele me pediu para comparar o Moto G84, que é um aparelho intermediário, contra o S20 FE. Infelizmente, devido ao tempo, e eu não tive essa ideia naquele momento, né? Quando esse inscrito veio me falar, eu já tinha mandado o Moto G84 de volta para a Motorola. Então, já que eu estou com a 15 5G aqui, por que não comparar os dois? Será que finalmente temos um aparelho de entrada atual, que esse aparelho foi lançado esse ano, 2024? Será que finalmente temos um aparelho de entrada para bater o S20 FE, que já tem 4 anos de existência? Além de gerar entretenimento para vocês, temos também uma coisa bem importante para falar sobre os smartphones top de linha. O S20 FE, apesar dele ser um smartphone mais em conta, ele era, sim, um top de linha. Só que de baixo custo. Eu sei que tem toda essa polêmica, muitas pessoas falam, não, top de linha é só linha S. Linha FE não é top de linha, é intermediário avançado. Intermediário avançado, eu acredito que sejam outros aparelhos. Mas vamos fixar essa categoria que a própria Samsung criou de top de linha de baixo custo. Eu que estou falando isso agora e também eu já vi outros criadores de conteúdo usarem essa denominação. Detalhe, aqui eu vou comparar simplesmente tudo, até o preço também, mesmo que esse dispositivo aqui seja usado. Lembrando que o modelo do meu S20 FE é o clássico, né? Aquele com Snapdragon 865 e 4G. Eu não peguei o 5G para uso próprio, peguei só para testar e depois passei para frente. Me conta logo aqui no início do vídeo, deixa nos comentários. Quem você acha que vai ganhar? O S20 FE ou o A15 5G? Eu me chamo Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal. Iniciando na parte de design, os dois dispositivos têm aparência distintas. Por que isso acontece? Justamente por conta da época de lançamento. O Galaxy S20 FE foi lançado há 4 anos atrás, enquanto que o A15 5G está cheirando a leite, né? Esse aparelho é novo. Então, assim, o acabamento do A15 5G é de plástico com o frame, a moldura, em plástico também. Já o S20 FE, apesar de ser de plástico, a moldura dele é em alumínio. Isso traz um aspecto mais premium para o S20 FE. Analisando o design dos smartphones recentes, a gente vê que aquele design mais oval, né? Foi deixado de lado e as empresas estão se preocupando em deixar o smartphone mais quadrado. O que eles eram no passado? Ou seja, o que era clássico, né? O que era passado, agora torna-se presente. A própria Apple fez isso com os iPhones e a Samsung está fazendo isso também com seus aparelhos. O S23 Plus, que é o aparelho que eu tenho, ele tem uns cantos mais arredondados. Já o S24 Plus, ele tem uns cantos mais quadrados. A mesma coisa aconteceu com o iPhone, né? Até o iPhone 11, ele tinha esse aspecto. Do 12 para cima, ele se tornou mais quadrado. O A14 5G também tinha esse aspecto mais oval. Já o A15 5G, ele é mais quadrado. Só que eu parei para analisar, cara, e reparei no S20 FE, que ele tem um design bem mais quadrado que o A15 5G. É só você parar para analisar. Realmente, ele é bem quadrado. Olha, nessa parte, eu vou dar empate da seguinte forma. O A15 5G, ele tem um design mais atual. Então, se você olhar a parte traseira, o A15 5G, eu particularmente acho mais bonito do que o S20 FE. Só que, obviamente, se a gente for para a parte frontal, a tela do S20 FE, ela tem menos bordas. Então, aquilo é bem mais bonito de você olhar do que as bordas que temos aqui no A15 5G. Eu sei que essa questão é levada mais em consideração no quesito tela, mas eu analiso o design do dispositivo como um todo. Não só a parte traseira ou a moldura, mas sim também a parte frontal. Então, cara, por esse aspecto, eu vou dar empate. Agora sim, na parte de tela, temos uma tela 6.6 polegadas no A15 5G e 6.5 para o S20 FE. E assim, a tela, a qualidade da tela em si, para mim, a do A15 5G é superior ao do S20 FE. Olha, o S20 FE foi criado com o intuito de ser de baixo custo. Então, a Samsung fez o que pôde para baratear esse dispositivo. A tela dele é Super AMOLED, mas não é das melhores qualidades, não. Não é uma tela ruim, mas dentre as telas Super AMOLED, a Samsung escolheu a que tinha a menor qualidade, na minha opinião, baseado no que eu consigo ver aí no mercado. Inclusive, várias pessoas já reclamavam naquela época da tela do S20 FE. A questão do brilho, que realmente era mais baixo do que outros dispositivos que a gente tinha ali, até na mesma faixa de preço. E também a cor da tela. A tela Super AMOLED do S20 FE é muito saturada, tanto que até hoje eu utilizo naquele modo natural. O A15 5G também tem uma tela Super AMOLED, mas a dele tem cores mais naturais. Muito mais próximo do que a gente tem dos aparelhos mais atuais. Então, em termos de qualidade de tela, para mim, a tela do A15 5G é melhor. Apesar de o S20 FE ter uma tecnologia nessa tela que não temos no A15 5G, que é justamente o HDR10+. E assim, eu particularmente não faço muita questão de estar vendo vídeo no HDR10+, não, cara. É legal ter essa tecnologia, mas tanto faz. Eu, por exemplo, prefiro mais a tela do A15 5G do que ter essa tecnologia na tela do S20 FE. Eu sei que algumas pessoas podem discordar de mim, inclusive pode deixar aí no campo de comentários sobre a proporção. Realmente, a proporção da tela do S20 FE não tem como comparar, ela é bem melhor, nós temos bem menos bordas do que o A15 5G. Mas aqui, prestem atenção, eu estou analisando a qualidade da tela. Sempre eu prezo por isso, qualidade da tela quando eu estou analisando. Por esse motivo, sim, o ponto vai em tela para o A15 5G. Em bateria, eu acho que você possivelmente já sabe a resposta, né? O A15 5G tem 5.000, o S20 FE tem 4.500. Só que a gente tem que colocar no combo que o S20 FE tem um processador top de linha. Então, vai demandar mais sim o uso da bateria. E não é só em questão de jogos, não. É praticamente tudo que você vai fazer. Eu sei que nas coisas mais básicas, ele vai gastar menos porque ele tem aqueles núcleos focados em eficiência energética. Mas quando você liga a câmera do aparelho, vai tirar foto, o processamento que acontece ali naquela foto é feito de forma mais intensa e isso faz com que a bateria do aparelho seja drenada de forma mais rápida. Então, preste atenção, não é só em jogos. É utilizando câmera também. E também aplicativos de edição de vídeo. Tudo que necessita ativar esses núcleos de alto desempenho faz com que a bateria do S20 FE seja drenada mais rápido. E a gente vai para o A15 5G, ele tem um processador menos potente, bem menos potente, diga-se de passagem, e ele vai gastar menos bateria. E a bateria dele também é maior. Então, ponto para o A15 5G. Essa parte de som vai ser bem rápida porque o A15 5G não tem som estéreo. O S20 FE tem som estéreo. Dificilmente você vai ter um smartphone que tem som estéreo que vai perder para um que tem som mono. Se eu não me engano, só aconteceu uma vez isso, acho que foi com o aparelho da Xiaomi. Eu não vou lembrar qual aparelho, mas aconteceu. O outro aparelho tinha um som mono e eu achava melhor do que o estéreo, mas foi a única vez. Na maior esmagadora das vezes, vamos falar em termos percentuais, 99% das vezes você vai ter o som estéreo ganhando do som mono. O som estéreo já traz geralmente mais grave e uma maior imersão sonora, que é o que acontece aqui com o S20 FE e eu não vejo acontecer no A15 5G. Então, ponto para o aparelho mais antigo da Samsung. Na parte de desempenho, que é voltada para hardware, eu vou falar para vocês alguns aspectos técnicos. O Galaxy S20 FE tem um Snapdragon 865 e o A15 5G tem um MediaTek 6100+. Falando de memória RAM, nós temos aqui 6 de RAM e 128 para o S20 FE e 4 de RAM e 128 para o A15 5G. Só que tem uma diferença, a memória RAM do S20 FE, ela já é LPDDR5, enquanto que a do A15 5G é mais antiga, é LPDDR4X. Passando para a memória interna, o S20 FE usa a tecnologia de armazenamento interno, o FS 3.0 e o A15 5G usa o FS 2.0. Então, por exemplo, a velocidade de leitura escrita do S20 FE vai ser superior. Isso ajuda muito quando você for fazer a cópia de arquivos, vou copiar isso aqui e colar ali, ou também quando você for abrir um aplicativo, geralmente vai abrir mais rápido no S20 FE. Eu sou bem nostálgico e acabei de lembrar aqui agora que antigamente, lá na época do Galaxy S7, nós tínhamos o FS 2.0, 2.1 e era o supra-sumo da tecnologia naquela época. Hoje a gente tem o FS 2.2 no smartphone intermediário. Tem aquela coisa que eu estou acostumado a falar para vocês, quanto mais passa o tempo, mais aquelas tecnologias mais novas e melhores vão passando para as categorias de baixo. Olha, eu não gosto de levar totalmente em consideração o AnTuTu Benchmark, é só para nós termos uma noção. O S20 FE já passa dos 600 mil pontos, enquanto que o A15 5G passa ali dos 400 mil pontos. E analisando o desempenho bruto dos dois no AnTuTu Benchmark, eu presto atenção justamente na fluidez que eles rodam o aplicativo. O S20 FE só consegue rodar o teste de renderização 3D, que leva em consideração a GPU, com a versão Lite do aplicativo. A mesma coisa ocorre com o A15 5G. De certa forma, isso foi até legal, porque a gente iguala, né? Os dois vão rodar o Lite, e a gente consegue ver na prática o desempenho dos dois. E aí não tem como, né? Fora tudo isso que eu falei, ainda tem a questão dos jogos. Você vai rodar os jogos no S20 FE, obviamente ele alcança a maior resolução gráfica e de FPS, no caso em comparação com o A15 5G. O A15 5G não vai passar do gráfico médio, na maioria esmagadora dos jogos. O S20 FE fez 660.269. Vamos ver agora, colocar para repetir o teste, ó. Deixar aqui nos dois. Obviamente eu vou colocar só alguns cortes para vocês verem. Os dois realizam, né? No caso, o mesmo teste AnTuTu Benchmark. O meu objetivo aqui não é realmente dizer para vocês que AnTuTu Benchmark é a fórmula final, né? Mas presta atenção aqui, ó. Não estou falando só de pontuação. Olha como os dois renderizam os gráficos. Ó. Possivelmente você não esteja notando essa diferença, porque eu estou gravando em 4K a 30 FPS aqui esse vídeo. Mas presta atenção aqui, ó. Como é bem mais fluido aqui no S20 FE do que no A15 5G, ó. Aqui, para mim, no S20 FE ele está em torno ali de uns 60 FPS, 40, 50 por aí. Aqui não. Aqui eu diria que está até abaixo de 30 FPS. Está uns 24 FPS. Infelizmente o Game Plugins ele não mostra, né? Aqui dentro do AnTuTu Benchmark só em outros jogos. Mas está aí, ó. Bem mais fluido no S20 FE do que no A15 5G. Em sistema eu vou dar um empate aqui e você vai me entender. O S20 FE em sistema ele tem a vantagem de, por exemplo, ter o modo DeX coisa que não tem no A15 5G. Mas o A15 5G ele tem o sistema operacional mais atualizado. Ele tem o Android 14 e o One UI 6.0 enquanto que o S20 FE parou no tempo. Ele vai ficar com o Android 13 e o One UI 5.1 e vai atualizar até o final desse ano apenas os patches de segurança da Google. Então em termos de função do... Então falando de funções do sistema o S20 FE ainda vai ficar na frente. Eu duvido muito a Samsung trazer o modo DeX para essa categoria de entrada. Já o A15 5G vai receber mais atualizações. Então por esse motivo eu vou dar empate. Em preço o S20 FE vendido semi novo o aparelho é usado dificilmente você vai achar um novo lacrado na caixa. mas ele está aí por volta de R$1.000 R$900 que é o preço que fica oscilando do A15 5G. Esse modelo aqui ele já chegou a ficar abaixo de R$1.000 a versão de R$128 e a versão com 8 de RAM de 256 custa ali R$1.100 R$1.100 e alguma coisa. Em extras o S20 FE tem Gorilla Glass 3 o A15 5G não tem e ele também tem um frame em metal. São as únicas coisas que eu consigo ver que tem no S20 FE e não tem no A15 5G geralmente o S20 FE vai ganhar em extras porque ele tem entrada para cartão de memória só que o A15 5G também tem essa bendita entrada para cartão de memória. e aí o A15 5G Olha, esse comparativo está sendo feito em Full HD a 30 fps nos dois dispositivos não porque eu estou com pena do A15 5G claro, o S20 FE grava em 4K a 60 na câmera frontal mas é porque até em 4K a 30 o S20 FE não tem estabilização de vídeo então eu prefiro utilizar com estabilização de vídeo por isso que eu estou gravando em Full HD a 30 utilizando os dois dispositivos qual você está achando melhor? lembrando que eu não vou comentar muito em cima de cor porque o S20 FE eu sempre uso ele no modo natural não uso no modo vívido já o A15 5G eu uso no modo vívido porque vou revelar para vocês a tela Super AMOLED do A15 5G é melhor do que a do S20 FE é isso agora em termos de HDR olha só a diferença aqui está menos estourado o HDR aqui do S20 FE olha aí e claro, o mais legal é que a estabilização funciona começa a andar para frente pode ver que sai mais tremido no A15 5G vou retornar aqui agora outra vantagem do S20 FE é que eu consigo transitar entre todas as lentes coisa que eu não consigo fazer no A15 5G então eu estou gravando aqui com a frontal o S20 FE se eu quiser virar para a câmera traseira eu posso fazer isso sem encerrar a gravação é um dos trunfos da Samsung que para mim é legal demais para criar conteúdo em qualquer rede social Instagram também e que não dá para fazer no modelo mais simples mas em termos de qualidade o que vocês estão vendo aqui qual que está melhor? e chegamos ao final do comparativo em que o S20 FE terminou com 7 pontos e o A15 5G terminou com 5 pontos você pode até imaginar que essa pontuação realmente está ali muito perto o S20 FE só ganhou em dois tópicos mas vocês sabem aqui que os tópicos eles são reduzidos eu não falo assim muita coisa eu tento globalizar a maioria das questões que eu analiso dentro de cada tópico então 7 a 5 aqui é um resultado realmente que o aparelho que tirou 7 pontos ele está acima bem acima do aparelho que tirou 5 pontos então não foi dessa vez que nós encontramos um aparelho de entrada que pudesse bater o S20 FE vou trazer depois aparelhos intermediários também se você gostou desse conteúdo aqui e apoia eu trazer mais vídeos como esse em que eu vou ficar comparando aparelhos intermediários e de entrada com o S20 FE deixa o like no vídeo me acompanha também lá no Insta arroba vilatec por lá você tem acesso as novidades do canal em primeira mão para economizar essas compras online é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias dá uma olhada aqui na descrição também porque eu vou deixar o link de compra do A15 5G obviamente você tem que comprar esse aparelho quando ele estiver custando abaixo de mil reais ele com certeza vai chegar ali na faixa dos seus 870 850 reais eu acredito que inclusive na Black Friday desse ano ele vai chegar ali aos 750 reais que chegou o modelo do ano passado para economizar suas compras online é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias muito obrigado pela sua audiência fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo valeu valeu